Arcebispo Metropolitano Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva, apresenta a equipa na Igreja Prepara, onde ajuda o governo a atufar o apoio psicológico no espiritual para a cidadã Sira e a sala de isolamento na quarentena para o primeiro-ministro Tauru Matandua e a Câmara Eclesiástica Lecidere Dili. Dom Virzilio do Carmo da Silva, até tem equipa na composto do seu padre e do irmão Sira Prepara do Ona, a atufar o apoio para o governo Precisa. A Iniciativa do Carmo da Silva, apresenta o apoio psicológico e moral para a cidadã Sira e o isolamento na quarentena. Então a minha, o co-co a tua, o rama, o formo a equipa na UAMI. A equipa na UAMI da Nene, a minha, a aplicação é o formo da equipa na UAMI. A tua presença é a equipa da Nene, a equipa da Nene, a minha economia é a equipa da Nene, mas a minha economia é a equipa, mas a minha primeira-ministra é a chefe, a equipa da Nene. E a apresentação em equipa, arcebispo metropolitano de Dom Verzilo do Carmo da Silva Acompanha a sua madre, Guilhermina Marçal, no padre Ángelos Talsina Jacinta Gonçalves, Zónico Pinto, Xiemen